A gente segue falando sobre a Síria, agora vamos a Nova York. Quem está lá é a repórter da Rádio ONU, Mônica Vilela Gravely. Mônica, vamos falar sobre o secretário Ban Ki-moon, porque ele citou o conflito sírio antes da reunião do G20. O que foi que Ban Ki-moon disse? Isso mesmo, Leilani. Ele conversou hoje com estudantes da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, onde está acontecendo o G20. E ele disse, voltou a afirmar que essa guerra não tem uma solução militar. E, pelo contrário, ele disse que o fluxo de armas só vai aumentar, na realidade, o banho de sangue que está ocorrendo no país. Nós sabemos que mais de 100 mil pessoas já morreram. E ele disse hoje, em São Petersburgo, que essa guerra se tornou, essa guerra civil se tornou bastante catastrófica, realmente uma tragédia para toda a humanidade. Mas ele terminou esse encontro, Leilani, de forma bastante positiva. Ele disse aos estudantes que acreditam na força deles, dos estudantes russos, mas também de todos os jovens. Porque, afinal de contas, Leilani, esse mundo está precisando de energia e de mais ideias. Leilani? Sem dúvida nenhuma, é de muita paz, né, Mônica? Mônica Villela Grayley, muito obrigada pelas suas informações.